Fala galerinha, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Coloredi e hoje estou trazendo mais um vídeo tutorial para vocês. Hoje eu vou ensinar a como desabilitar o antivírus Avast. Para que isso? Muitas vezes você vai instalar um programa que não é um vírus, mas o antivírus fica travando, falando que ele é um vírus. Aí você não consegue instalar o programa, um jogo ou alguma coisa do tipo. Como resolver isso? Não precisa desinstalar o antivírus, basta desabilitar ele, desativar ele. Você vai abrir o Avast, está vendo aqui? Vai em configurações, proteção ativa. Aí você vem aqui, módulo de arquivo, clica no ligado e vai em parar permanentemente. Por que no permanentemente? Você não sabe quanto tempo vai demorar para você instalar o programa ou o jogo. Então põe permanentemente, depois você volta para a proteção. Clica. Eu particularmente desativo todos, tá? Aí você vem aqui e dá OK. Fecha esse recado do Windows. Fecha isso aqui também e dá OK. Pronto. Está vendo? O Avast está desativado. Depois que você instalou o seu programa e deu tudo certo, você vem aqui de novo, configurações. Proteção ativa e ativa ele. Não tem problema. Ativou e dá OK. Certo? O caminho é bem simples. Configurações, proteção ativa e clicou em cima. E coloca parar permanentemente. Certo? Bom, espero ter ajudado vocês aí se estavam com esse tipo de problema. Se gostaram do vídeo, por favor, dá um joinha. Se quiserem se inscrever no meu canal, vai ser um prazer ter vocês aqui. Estou sempre fazendo vídeo para ajudar aí com tudo que eu aprendo na internet. Certo? Valeu, muito obrigado e até mais.